Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices americanos foram negociados em alta no dia de ontem, com o sentimento de mercado a melhorar devido então à falta de notícias sobre as tensões no Médio Oriente, o que está a levar também o petróleo e o ouro a cair, como iremos ver mais daqui a pouco. Ontem o SP500 ganhou 0,87%, o Dow Jones 0,67%, enquanto o Nasdaq e o Russell 2000 terminaram com ganhos superiores a 1%. Os índices asiáticos, na sua maioria, foram negociados em alta, à exceção aqui do índice do Vietnam e os japoneses, que negociaram então em terreno negativo. O governador do Banco do Japão, o EDA, afirmou que as negociações salariais não são o único fator determinante da política monetária e que a tendência da aceleração da inflação justificaria uma nova subida das taxas de juros. E, com isso, vemos então o Yen a valorizar no dia de hoje. Também iremos ver mais para a frente neste vídeo os vários pares cambiais com o Yen. Já o Ministro das Finanças japonês Suzuki afirmou que as discussões da semana passada em Washington lançaram as bases para que o Japão tome as medidas cambiais adequadas, face então à desvalorização da sua moeda, o Yen. No Japão, o Ministro das Finanças chinês, assim é que é na China, afirmou que apoiaria o People Bank of China, portanto o PBOC, no reinício gradual da negociação de obrigações do Tesouro em operações de mercado aberto. E também tivemos notícias de que, segundo o Wall Street Journal, os Estados Unidos poderão estar a preparar sanções que podem excluir o sistema financeiro mundial dos bancos chineses por ajudarem a Rússia na invasão à Ucrânia. Na Europa, o sentimento é positivo. A maior parte dos índices a negociar estão no verde, apenas o fúdice aqui na linha de água, cair menos 0.01 neste momento. A BlackRock espera que o Banco Central Europeu comece a reduzir as taxas de juros já no mês de junho, antes da reserva federal. Portanto, recordo que a reserva federal, neste momento, o mercado antecipa que possa cortar os juros em setembro e mais uma vez em dezembro. Portanto, dois cortes apenas, mas espera-se que o Banco Central Europeu possa já começar a reduzir as taxas na próxima reunião do mês de junho. Olhando para o mercado americano, para já a perspectiva-se uma abertura mista dos índices. Dow Jones, Russell 2000 em queda, Nasdaq e S&P 500 a negociarem então em terreno positivo. No calendário macroeconómico de hoje, tivemos então vários dados dos PMIs. O PMI da indústria transformadora australiana subiu de 47.3 para os 49.9 em abril, ainda assim abaixo da barreira dos 50. E o índice de serviços desceu, aliás, de 54.4 para 54.2. Na zona euro, França, PMI de manufatura 44.9, portanto abaixo do valor esperado. PMI de serviços acima do valor esperado, 50.5 e também acima do valor registrado no mês de março. Na Alemanha, manufatura abaixo do esperado, serviços acima do esperado. E na zona euro como em toda a mesma coisa, manufatura abaixo do esperado nos 45.6 e serviços acima do esperado nos 52.9. Tivemos também aqui os dados de PMIs no Reino Unido, que saíram a manufatura abaixo do esperado de 48.7 e também abaixo dos 50, quando esperava uma subida de uma décima relação ao mês de março e o de serviços subir para 54.9, quando esperava um valor de 53. Teremos da parte da tarde PMI Industrial e de Serviços referente ao mês de abril nos Estados Unidos, às 14h45. Também as vendas de novas casas referentes ao mês de março, portanto dados do mercado em biliário e os inventários de petróleo, às 21h40, em que se espera um valor de 1,7 milhões de barris. Em relação aos earnings no dia de hoje, teremos, antes da abertura do mercado, a General Motors, também a General Electric, a Pepsi, a Philip Morris, a Spotify, a UPS e, após o fecho de mercado, muito importante a Tesla e também a Visa. Olhando para os principais índices no dia de hoje, começando aqui pelo mercado europeu, o DAX segue então a valorizar, a recuperar então das quedas que teve no final da semana passada, segue então a sua tendência altista, está neste momento a consolidar, acredito que possa continuar a subir. Tínhamos visto também ontem o Ibex, aliás demos este trade como trade da oportunidade do dia, ativar aqui este cabeça e ombro desinvertido e caminha então para o target teórico, situado aqui na zona dos 11.070, 11.080, portanto está bastante perto de atingir esse target. Também aqui o CAC segue então a sua tendência de recuperação, um pouco mais devagar. O FTSE é fortíssimo também, no entanto está aqui na zona da resistência dada por este máximo de dia 12, nos 8.065. Depois temos aqui o Eurostock 50, segue também a valorizar, também bastante forte e temos o SP500, parece estar a negociar aqui numa cunha ascendente, portanto este é um padrão de continuação de tendência, portanto teoricamente by the book tenderia a ser quebrado em baixa, sendo que a amplitude deste padrão é de cerca de 80 pontos, portanto poderia levar aqui o SP500, na melhor das hipóteses, havido de estar aqui o mínimo feito no dia 19, na semana passada, nos 4.965, ou mesmo fazer um novo mínimo. O Nasdaq também segue aqui em período de consolidação, tecnicamente não está tão interessante, Dow Jones também a consolidar, depois das fortes subidas que teve no início desta semana, Russell 2000 também segue num período de consolidação, o petróleo a cair bastante nesta sessão, sobretudo desde as 9 da manhã, quando atingiu então a resistência dos 82.70, teve aqui uma vela de inversão, ou a vela desta hora, das 9 da manhã, a mostrar aqui uma pinbar de rejeição precisamente nesta zona, e a vela agora que fecha daqui a pouco também a mostrar a continuidade do movimento de berries, e portanto poderá continuar a cair e vir aqui para patamares dos 81.30, por aqui, ou mesmo testar estes mínimos do dia de ontem feitos nos 80.80, mas pelo menos aqui 81.30 poderá vir, e poderá estar em fundamento a formar aqui também um cabeça e ombro desinvertido, para isso temos que esperar mais um pouco. Nos metais preciosos o ouro também quebrou aqui a zona de suporte e está a vir para baixo, teoricamente poderá atingir então a amplitude deste padrão, e vir aqui a testar aqui alguns no nível dos 78.6 de fibonacci e deste último movimento de subida. Portanto, também aqui bastante interessante o ouro numa perspetiva bearish. A parada também aqui a cair bastante, como estamos a ver, portanto a falta de notícias no Médio Oriente e a amenização das tensões está a levar então os metais preciosos a caírem. O VIX também a cair, lá está, portanto com os índices a valorizarem, a voltar aqui para perto dos 16 pontos, e tinouts e bundes bastante mais paradas. Também destaco aqui para o cacau, que está neste momento a testar então a antiga resistência dos 10.680, que foi aqui testada por várias vezes recentemente e que finalmente foi quebrada no final da semana passada. Agora está a fazer um reteste, vamos ver se será suficiente para suportar aqui o preço. Se o for, poderá vir aqui testar os máximos, aqui na zona dos 11.700, corresponde a uma subida de cerca de quase 9%. Se quebrar esta zona então poderá continuar a cair e vir a atingir o target deste duplo topo que o cacau fez, com uma amplitude de cerca de 800 dólares aproximadamente, ou cerca de 6.90%. Olhando para o mercado cambial, conforme referimos, o IEA não está a ganhar alguma força, no entanto temos como moedas mais fortes o Euro e a Libra, nos dias de hoje. Moedas mais fracas, a NZD e também o AUD e o CADVAN, das moedas tipicamente relacionadas com apetite pelo risco. Olhando para o mercado cambial, O dólar index está então aqui na zona dos 106, continua a consolidar. O Euro SD também. O CAIBO também está a consolidar. Houve aqui alguma recuperação na parte da manhã, mas entretanto caiu um pouco. O Euro Libra mantém a tendência de subida, depois de ter acabado este range. O target de potencial ainda não foi atingido. O AUD perde então alguma força, é AUD, NZD e também o CAD. E portanto vemos aqui o Euro CAD a disparar, dólar CAD também a disparar. Temos o Euro Franco Suíço e o dólar Franco Suíço bastante laterais. E os pares com o IEA, cá está o IEA aqui a ganhar alguma força em relação ao Euro, em relação à Libra e também em relação ao dólar americano. No mercado de criptomoedas, depois do Alvin da Bitcoin, segue tudo em terreno negativo, Bitcoin cai cerca de 0.70 para os 76 mil dólares. Olhando aqui para o seu gráfico, temos então aqui a Bitcoin a corrigir um pouco. No entanto, mantém-se aqui ainda longe deste suporte que esteve a testar por várias vezes na zona dos 61 mil dólares. Ficamos então por aqui. Um bom resto de atores e bons negócios. Um bom resto de atores e bons negócios.